Música Ai gente, vem todo um programa, né? É gente, produção, não é fácil, não é que acha Então é um retope Oi gente, está começando Isso a gente pode falar Quando falar, já Está começando mais um Meninas Também Fumam Oi gente, está começando mais um Meninas Também Fumam Tá, eu me chamo Deca Abreu Eu me chamo Maria Antônia Ops, brincadeira Eu me chamo Deca Abreu Eu me chamo Maria Antônia Solta a vinheta Música 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 E hoje estamos gravando Mais uma novidade da Zia Ela está bust A proposta do Fumo é trazer um maracujá Realmente O cheirinho Até o cheiro É muito bom Quando você entra no site oficial da Zib Ele fala sobre a essência Que traz o requerimento Entre o aroma e o fumo Gente, realmente É real É real oficial É maravilhoso Eu sou suspeita de falar Porque eu sou fãsça dessa essência Desde quando chegou na loja Eu sempre fumei Eu adoro Pra ser sincero A proposta do Fumo Realmente é um maracujá E ele traz Isso mesmo É aquele maracujá brasileiro Bem azedinho mesmo Não é aquele maracujá Nada de pasto Doce Nem doce demais É Nada de boa Nada comparado aos outros maracujás Que tem no mercado Como vocês podem perceber Na nossa gravação O fumo Ele é bem cortado É um fumo amarelo E ele não tem corante Maravilhoso Bem melado Vai trazer um benefício maravilhoso Pra sessão Obviamente que a qualidade da Zib É sensacional Maria E você Já tinha fumado a Zib Essa daqui Eu já tinha fumada uma vez Ela é ótima Gente Super recomendo Nossa É muito boa Ela é suave É um maracujá Bem cítrico Aquele azedinho E é legal Como a gente falou E não enjoo Nada tipo assim É totalmente diferente dos outros É a real É a real Oficial Oficial Real oficial gente Ai gente Vale a pena Experimentar Quem ainda não experimentou Tem nas nossas lojas Tanto pra venda Quanto no nosso lounge Fica o nosso convite Lá pra vocês Conhecer as nossas lojas Se vocês não conhecem Vou parar E se você é É top na balada Topzera Yes Galera E a título de curiosidade Desse fumo aqui Ele é um fumo americano Por isso que proporciona Esse sabor mais gostoso A qualidade é Aqui mesmo já mostra E isso Tem aqui a bandeirinha Dos Estados Unidos E do Brasil Legal Muito bom É isso aí E estamos em festa Eee Não tem coisa melhor Do que ter festa E ainda rolar um sorteio Ah não Aqui na Marguilê tem Em comemoração Aos nossos 2 mil inscritos No Youtube Graças a você Que tá do outro lado Da velhinha Gente A gente tá tão feliz Tão feliz E a gente quer deixar aqui O nosso agradecimento Não é Maria Por vocês estarem nos acompanhando Deixando o seu like Comentando Se inscrevendo Exato O mais importante é isso Sim Essa comunicação Essa interação Que a gente tem Nossa gente Nosso sincero agradecimento E lembrando Que tá rolando Sorteio No feed lá do Instagram Eu vou deixar aqui O link do Instagram E lembrando Eu também quero ver as meninas Representando aí Mandando aquele emotiozinho Que gostou Eu quero saber a sua opinião Aquela menininha soltando fumaça Que tem Representa É gente Tamo junto Essa força aí De meninas também fumam É verdade E eu quero saber a sua opinião Se você gosta desse fumo Qual mix que você recomenda Pra gente A gente tá A gente tá trazendo aqui Pro canal também Vocês podem dar a opinião Entendeu É isso que a gente Quer trazer pra vocês E lembrando Nosso sorteio Que tá rolando no Instagram Não esqueça De procurar A foto oficial E seguir todas as regras Tá bom E obrigado por assistir Esse vídeo até aqui Meninas e meninos também Lógico Legal Galerinha Os boys Que me representam Tem os meninos Que sempre comenta Eu acho muito legal É mais Eu amo interagir Sério A melhor coisa que tem é interagir E vale muito a pena É muito legal É muito massa É isso aí gente Continue Não deixe de deixar seu feedback É sua opinião Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Deixe seu like Comente bastante Que a gente vai estar olhando os comentários As opiniões que vocês deixaram E a gente pode estar trazendo Nos outros vídeos Isso E se for meninas Também fuma Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau